Pirinópolis. A resposta setenta e oito está sempre bem. Vamos agora ao grande desafio da noite. Que lugar é esse tempo? Fernando de Noronha. Chapados Guimarães. Pela foto parece Ilhabela, mas é São Miguel dos Milagres. Milagres é você não errar nenhuma, meu filho. É o amor de Deus. Só quem conhece muito bem o nosso país pode fazer uma promoção como essa. O Brasil se encontra aqui. São sessenta viagens incríveis. Uma viagem por dia de promoção. Concorra. Quem tem cartão Petrobras tem o dobro de chances de ganhar. Postos Petrobras. O Brasil se encontra aqui. O Brasil se encontra aqui.